Hum, muitos artistas, atores, atrizes, cantores, apresentadores sonham em trabalhar ou estar na TV Globo. Pois é, mas o Plim Plim fechou a porta para alguns. Confira 42 famosos que foram banidos, não podem pisar o pé na TV Globo. Curte e comenta. Bloco Social começando. Oi gente, vamos começar pelo Agnaldo Timóteo. O que muita gente não sabe é que esse grande cantor, que foi vítima da Covid-19 e faleceu aos 82 anos em 2021, era banido da Globo depois que falou mal da emissora lá nos anos 1990. Falsão até tentou reverter, mas não conseguiu. Agnaldo foi figurinha fácil na Rede TV, no Ratinho, Luciana Gimenez, mas na Globo não. Alexandre Garcia passou mais de 30 anos trabalhando na Globo, comentando a política, apresentando telejornais, o Jornal Nacional, o Bom Dia Brasil, mas os seus últimos anos na emissora foram ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele pediu demissão na Globo e hoje se tornou uma pessoa completamente não grata para vários funcionários e também para a emissora. O Plim Plim não quer vê-lo de volta. Ana Paula Padrão foi uma daquelas jornalistas que se destacou na TV Globo lá nos anos 1990 e início dos anos 2000. Era dado como certa ela ser uma substituta para a Fátima Bernardes, mas a moça não quis. Ela acabou rompendo o contrato com a Globo e foi para o SVT. Depois foi parar na Record e hoje já faz um bom tempo que ela está apresentando o Masterchef Brasil na Band. Arthur Aguiar foi vencedor do BBB 22 e muita gente lembra. Ele fez novela na Record, fez novela na TV Globo, mas hoje em dia, mesmo ganhando o prêmio, a casa mais vigiada do Brasil, dizem que a Globo não quer vê-lo lá nem pintado de ouro. Suzana Vieira diz que muitos artistas da casa não gostam do rapaz. Por que será? Me conta. Bianca Bim já foi protagonista de Malhação, de O Outro Lado do Paraíso, fez muita novela de sucesso. Era uma das atrizes mais queridas. Porém, nos seus últimos anos de Globo, ela teria recusado convites para cinco novelas. E aí, muita gente na Globo ficou chateada. O contrato dela foi encerrado e, apesar de ser casada com Sérgio Guizé, astro da Globo, muita gente diz que ela não volta. Brito Júnior, bom, muita gente não sabe, mas seus primeiros anos na carreira de jornalista foram na TV Globo, pois é, do interior para a capital. E aí ele brilhou muito. De repente, foi convidado lá no início dos anos 2000 para o Hoje em Dia da Record. Fez bastante sucesso, depois foi para a Fazenda, deixou a Record, hoje está no YouTube. Mas bom, acho que a Record nem a Globo quer ele de volta. Carlos Nascimento também brilhou como jornalista de rua e como apresentador da TV Globo. Era um nome consolidado no jornalismo da Globo e estava lá no jornal Hoje. Pois é, de repente o cara resolveu deixar a Globo e foi para a Band. Ninguém entendeu nada. Pois é, seus últimos anos como profissional na TV foram no SBT Brasil e ele também brilhou por lá. Mas dizem que na Globo, não. Na Globo nem ele nem a bela Carolina Ferraz. Pois é, ela trabalhou na Globo por mais de 25 anos. Estreou do Fantástico, fez novelas como Por Amor, Tititi, muita coisa legal. Até que a Globo parou com essa coisa de contrato fixo por muito tempo. Ela não gostou e foi buscar os seus direitos trabalhistas na justiça. Dizem que uma ação de 5 milhões de reais que nunca acaba. Tem também Celso Freitas, que trabalhou na Globo por mais de 30 anos. Fez o Jornal Nacional, fez o Fantástico. Era um cara muito querido dentro da Globo. Mas parece que ele se cansou daquele esquema e trocou a Globo pela Record. Em alguns podcasts, algumas entrevistas, dizem que ele deixa algumas indiretas para a TV Globo. E por isso, ele não é bem visto. Foi tirado de todas as lembranças da Globo. Kleber Machado brilhou na Globo por mais de 30 anos. E muita gente achava que ele era o substituto natural do Galvão Bueno. Pois é, em 2023, quando Galvão se aposentou, a Globo não quis mais o serviço do Kleber Machado. E aí ele acabou deixando o plim-plim. Porém, a Record, a Amazon Prime, a HBO, o SBT, todo mundo quer o rapaz. Se a Globo não quer, tem quem queira. Nos anos 1980, Clodovil foi apresentador da TV Globo e era um cara muito querido na emissora. Participou de vários programas, como Faustão, Xuxa, Altas Horas. E foi, num desses Altas Horas, o último que lhe teria falado mal do Serginho Glosman. Chamado Serginho de Falso. Depois disso, a Globo não o quis mais lá em seus programas. Clodovil partiu. Claro, deixou muita saudade. Tem também Dado Dolabella, que participou de novelas como Senhora do Descino, Malhação e vários outros trabalhos da emissora. Até que chegou em uma determinada novela que ele passou a se queixar do trabalho dentro da emissora e teria se recusado a fazer outros papéis. Quando seu contrato chegou ao fim, ele foi demitido do canal. Fez trabalhos na Record, venceu a Fazenda e também no SBT. Mas a Globo nunca mais voltou por lá. O pai foi um sucesso da emissora. David Brasil diz que não entende que tem algum grandão na TV Globo que vetou ele de vez. Ele já foi convidado para o Encontro, para o Luciano Huck, para vários programas e até participações em novelas. Mas toda vez que chega lá na Globo, dizem que a entrada dele está completamente proibida. E ele diz que não sabe por quê. Por que será? Me conta aí se você souber. Me diz nos comentários. Vamos que a gente chega a Deci Gonçalves, um dos maiores nomes da TV, do cinema, do teatro brasileiro. Pois é. Os seus últimos anos de vida, ela estava empregada na TV Globo para ganhar sem trabalhar. Deci não gostava disso e trocou a Globo com contrato fixo pelo SBT. Fez vários trabalhos antes de falecer. Mas na Globo, ela não pôde voltar mais. Mas Deci dizia. Não queria essa coisa de receber sem trabalhar. Gloria Vanik foi co-apresentadora do Bom Dia São Paulo por muitos anos. Entrada para o Bom Dia Brasil, Jornal U, Jornal Nacional. Mas ela queria ser âncora e reclamou na justiça. Tem um processo dela contra a Globo. Ela disse que recebia menos que o Rodrigo Boccardi. Ela foi para a CNN Brasil e foi demitida em 2023. Mas é uma excelente jornalista e apresentadora de TV. Gregório Duvivier, bom, está brilhando lá no HBO com seu programa de humor. Mas na Globo, ele não pisa mais. Em uma entrevista ao vivo, na época que Temer era presidente do Brasil, ele gritou, fora Temer na emissora. A Globo pediu desculpas e ele nunca mais pisou por lá. Nisso, já são quase 10 anos de história. Gustavo Lima é um cara fácil de entender a história. Em meados de 2016, ele apareceu numa reportagem lá no Fantástico usando armas e muita gente comentou, detonou o cantor. Ele não gostou nem um pouco de ir lá pra cá, se tornou bolsonarista. Muitas vezes, muita gente disse por ele que ele detestava a Globo. A Globo nunca mais o convidou pra nada e parece que essa história ainda vai demorar muitos anos. José Maier foi um dos maiores atores galãs da história da TV Globo. Foram 37 anos de trabalho até que em 2017, ele teve uma confusãozinha com uma maquiadora e acabou sendo demitido da emissora. Ele pediu desculpas pra ela. Muitos autores e atores pediram que a Globo chamasse de volta. Mesmo assim, nada aconteceu. Ele ultimamente tem chamado a Globo de nefasta. Será que ele volta? Sim ou não? A nossa bela Froles, bela Juliana Silveira. Bom, ela foi convidada em 2006 pra participar da novela Paraíso Tropical na TV Globo. Mas ela tava participando de Floribela lá na Band e era um grande sucesso infantil. Ela foi convidada pra fazer um papel adulto e ela infelizmente disse que não. De lá pra cá, quase duas décadas se passaram e ela nunca mais recebeu convite pra emissora. Já a Karina Bach é aquela pessoa que nem a Globo, nem os funcionários, diretores e ninguém na Globo acha que quer ter por perto. Ela disse em um podcast recente que aconteciam algumas festinhas um tanto quanto diferentes na TV Globo. Que contava com a participação de atores, elencos de novela e diretores e todo mundo comentou. Bom, você acha que alguém vai querer Karina Bach por perto? Será que ela fala de algum pastor hoje em dia? Lair Renaud trabalhou muito tempo com Fátima Bernardes, um dos primeiros funcionários do encontro. Ficou na Globo por mais de 15 anos e segundo ele, ele não recebeu todos os direitos trabalhistas a que tinha direito. Entrou com um processo na justiça e teria ganho cerca de 5 milhões da emissora. Hoje, tá trabalhando na Record em Belo Horizonte. Será que ele volta pra Globo? Acho difícil. Luísa Sonza Bom, a ex do Whindersson Nunes, teria se queimado dentro da emissora depois que foi dar uma entrevista para o Fantástico no finalzinho de 2023. Poliana Abrita não teria gostado do comportamento da cantora depois de perguntada sobre um processo que ela tinha na justiça. Ela parece que tratou mal e a Globo diz que ela não volta mais por lá. Será que volta? Será que não volta? Mas Ter Proença foi uma das maiores protagonistas de novelas da TV Globo dos anos 1980 e 90 e amada por muita gente. Ela também foi demitida na época da Carolina Ferraz e muita gente acredita que ela não volta mais a trabalhar, atuar em novelas da Globo. Que pena pra gente que saiu perdendo uma grande atriz na TV. Já o apresentador Márcio Garcia tá contratado da Globo, mas faz uns anos já que ele tá na geladeira. Tem gente que diz que a Globo só não quer deixar ele ir pra Record e fazer sucesso na emissora. Mas programa na Globo, muita gente acha difícil ele ganhar. E aí? Será que ele fica ou que ele vai pra nunca mais voltar? O que é que você acha? Vamos que nossa lista segue e chegamos então a um grande jornalista. O Márcio Gomes. Muita gente dizia que ele iria substituir o William Bonner no Jornal Nacional. Pois é, parece que o rapaz não quis esperar muito e aceitou o convite pra CNN Brasil. Na Globo, quem rompe o contrato não pode voltar. Então assim, muita gente acha difícil que um dia ele retorne ao Plim Plim. Chegamos então a Marco Pigossi, que foi um ator que fez várias novelas de sucesso na TV Globo. E com certeza você lembra de alguma. Em 2019, ele foi desligado da emissora e passou a atuar na Netflix. Só que o problema é que o rapaz passou a falar mal de novelas como Fina Estampa e outros trabalhos que fez a emissora. Não pegou muito bem e teve autor, diretor, ator detonando o galão. Nossa lista chega a um casal de jornalistas muito querido no tempo de TV Globo. Mari Palma era do Hora 1. Filipe Siane era jornalista. Quando a CNN Brasil chegou pra ser inaugurada, eles trocaram a Globo e foram trabalhar lá na CNN. Bom, continuam por lá. Mas como eles romperam o contrato com a Globo, muita gente acredita que eles nunca mais voltem ao Plim Plim. A nossa querida Mariana Godoy atuou na Globo entre os anos 90 e anos 2000. Foram 12 anos de Plim Plim. Até que de repente alguma coisa aconteceu por lá que ela acabou sendo desligada da emissora. Foi atuar muitos anos na rede TV até que chegou a Record em meados de 2022. Tá por lá. Fazendo bastante sucesso no Fala Brasil. Na Globo, acredito que ela não quer voltar. Tem também Marlene Matos que atuou com a Xuxa na Globo em vários programas como Show da Xuxa, Planeta Xuxa, Xuxa Hits. Até que elas estavam discutindo lá na emissora. A Marlene acabou deixando o Plim Plim. Hoje, ela passou pela Band e tá na rede TV trabalhando com Geraldo Luiz. Na Globo, acho que ela não volta mais. E você, o que é que acha? Vamos lá. A gente chega ao MC Biel. Que foi um cara que fez muito sucesso em meados de 2010 no funk, na música pop brasileira. E ele foi participar de alguns programas do Plim Plim. Mas muita gente lembra que ele teve uma fase bem difícil e conturbada. Foi nessa fase que ele teria tentado participar de alguns programas da TV Globo. E, bom, foi vetado, banido de lá e nunca mais apareceu. Nem na Globo, nem na TV, nem na música. Tem também o MC Livinho, que fez muito sucesso também em meados de 2015. E teria quase uma novela recebendo sua música. Mas alguma coisa aconteceu, nem o cantor sabe explicar, nem um fã sabe explicar. Que a Globo retirou sua música e nunca mais ele foi convidado para participar de algum programa da Globo. Se souber, me conta que eu quero saber. Chegamos então a MC Melody. Que já foi perguntada muitas vezes por que ela não aparece em nenhum programa da Globo. Já prestou atenção nisso? Alguma coisa teria acontecido, segundo as pessoas mais ligadas à TV Globo, entre Melody, o empresário da cantora, e a TV Globo. Desde então, ela nunca foi convidada. Até parceiros dela cantaram suas músicas lá. Mas a cantora não aparece no Plim Plim. O que aconteceu? Monalisa Perrone foi jornalista da TV Globo por mais de 10 anos. Brilhou em vários programas. Inclusive, foi a apresentadora inicial do Hora 1, programa de madrugada da TV Globo. Ela trocou a Globo pela CNN Brasil. Ficou por lá por 3 anos. Parece que a moça se aposentou do jornalismo nas grandes emissoras. Será que ela volta? Sim ou não? Chegamos então a Milena Ciribelli, que foi um dos maiores nomes do esporte da Globo lá nos anos 1990. Mas no início dos anos 2000, ela trocou a Globo pelo esporte da Record. Mas muita gente não entendeu. Que esporte a Record tem? Pois é. Até 2023 não tinha, mas agora tem o Campeonato Paulista. Quando a Record conseguiu o Campeonato Paulista, Milena Ciribelli, após 17 anos, foi demitida. E para a Globo, não volta. Nego do Borel apareceu em vários programas da Globo. Inclusive, recebeu convites para a novela. Mas alguma coisa aconteceu e muita gente lembra da treta dele com a ex-namorada, que ele foi banido. Não pode aparecer mais em programas da emissora. E aí, para muita gente, está claro. O rapaz agora está atuando com box e também com fotos e vídeos para as redes sociais. O nosso querido Pedro Cardoso foi o Agostinho Carrara. E muita gente lembra na Grande Família, um verdadeiro sucesso da TV brasileira. Pois é. Mas ele tentou emplacar vários programas do Plim Plim depois que saiu da Grande Família. Não conseguiu, foi demitido. E hoje fala um pouquinho, só um pouquinho, mal da Globo. Acho que ele não volta mais por lá. E você, o que é que acha? Chegamos à Regina Duarte, a eterna namoradinha do Brasil, que deixou a Globo em meados de 2019 para trabalhar no governo Jair Bolsonaro. Trocou 50 anos de TV Globo por dois meses e meio do governo Jair Bolsonaro. Tem gente que diz que ela pode voltar na versão de Vale Tudo em 2025. E tem muita gente que diz que ela nunca mais vai aparecer na Globo. O que é que você acha? Tim Maia foi um dos maiores cantores da MPB, do pop brasileiro. E muita gente não sabe que ele era proibido de aparecer na Globo depois que teve uma treta com Faustão lá nos anos 1990. Ele faleceu e não apareceu mais por lá. Hoje está aparecendo em vários documentários, inclusive na Globoplay. Chegamos então a Tiro Lipa, que trabalhou muitos anos no Multishow. Tinha um programa lá com Carlinhos Maia, com Anderson Nunes e muita gente curtia. Até que ele teria se envolvido em uma coisa um tanto quanto escandalosa lá na feijoada da GK, no evento da GK e muita gente na Globo não teria gostado. Ele então está com seu programa agora, fazendo sucesso sim ou não, no circo dele lá no SBT. Chegamos ao Vitor, da dupla Vitor e Léo, um sucesso do sertanejo dos anos 2010. E muita gente sabe que ele foi jurado lá do The Voice Kids. Pois é, até que se envolveu na treta com sua ex-esposa e ele acabou sendo desligado da TV Globo e também para muita gente da música. Será que ele volta a cantar? Será que ele volta a Globo? Sim ou não? Chegamos então a um grande nome do jornalismo brasileiro, que muita gente sabe. Deixou a TV Globo por alguma coisa preta que tinha lá em Nova York. E muita gente lembra que foi um escândalo na época. William Wack deixou a Globo e hoje está na CNN Brasil, já há bastante tempo, fazendo o seu Jornal das 10. E aí, quem a Globo deveria chamar de volta? Quem a Globo baniu com razão? Quem faltou nessa lista? Me comenta, curte, comenta, compartilha, bloco social. Aperta no sininho que todo dia tem vídeo aqui pra você. Tchau, tchau. E aí, tchau.